É isso, Sabrina Zimagnes, nós estamos mostrando aí agora dessa ação criminosa onde a PF está investigando e está deflagrando a operação agora. A Sabrina Barbosa está acompanhando desde cedo e conta pra gente agora. Tribuna Livre Vocês aí de casa que estão acompanhando a nossa programação, a gente estava na operação da Polícia Federal e estamos aqui na sede da polícia nesse exato momento, chegando aí uma parte da operação da Força Integrada de Combate ao Crime organizado que deflagrou hoje pela manhã a Operação Porto Seguro que tem o objetivo de cumprir nove mandados de prisão preventiva e dez mandados de busca e apreensão, todos na cidade de Cabedelo. Vocês agora flagrando ao vivo aqui pelas nossas câmaras a chegada da Polícia Federal que saiu de lá de Cabedelo. A gente agora há pouco também já viu a movimentação policial, os levantamentos identificaram inclusive que os alvos desses mandados judiciais são nove de prisão e dez de busca e apreensão são todos voltados à questão de processos criminais. Eram envolvidos em diversos crimes na região de Cabedelo e que hoje pela manhã nessa operação foram de fato os alvos de investigação nessa situação. Inclusive as informações dão de conta que a operação também teve o seu início voltado à questão principalmente de postagens nas redes sociais. Alguns desses criminosos estavam postando nas redes sociais armas, fortes armamentos inclusive ameaçando parte da comunidade lá de Cabedelo e por isso essa investigação foi desencadeada hoje pela manhã para encontrar esses alvos de mandados de prisão. A gente viu uma movimentação da polícia agora há pouco que essa operação, essas investigações seguem em seu curso tentando identificar outros envolvidos na organização criminosa que é bastante atuante na região e o crime de integrar a organização criminosa é um delito autônomo que não necessita da prática de outros delitos para se configurar e a pena pode chegar até oito anos de reclusão. Nesse caso a gente vai aguardar por aqui para ver se realmente de fato vai ter algum tipo de fala da própria área da comunicação da Polícia Federal você vai ter uma coletiva de imprensa mas as investigações continuam e permanecem em curso. Chegou agora há pouco uma viatura da Polícia Federal com possivelmente pessoas presas que vêm para cá depois para a central de polícia onde a gente vai dar de encontro com todas essas informações. Mas um fato curioso voltado a essa operação que o nome dessa operação é Porto Seguro é justamente que na semana passada um dos alvos um dos criminosos que seriam alvos de prisão hoje foi assassinado no final de semana passado inclusive ele foi decapitado foi um crime muito brutal mas seria uma pessoa que estaria sendo investigada pela polícia também. Outra viatura está chegando agora nesse momento porque essa operação tem o apoio da Polícia Militar também vai entrando agora uma viatura da Polícia Militar possivelmente essa veio lá da central para dar o apoio porque essa operação tem Polícia Civil, Polícia Militar a Secretaria Nacional de Política Penal a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária também teve o apoio da Polícia Rodoviária Federal também que ali durante a estrada, durante o caminho chegando em Cabideiro você já vê a Polícia Rodoviária Federal dando apoio e suporte a essa operação. Ali vocês estão flagrando alguns policiais com material saindo ali do veículo saindo material a ele que possivelmente foi da questão de busca, de apreensão que houve em 10 residências na cidade de Cabedelo como a gente falou, a operação, o nome é Porto Seguro e tem o objetivo de cumprir esses mandados de prisão preventiva e ainda está em curso logo logo a gente vai dar resultados a respeito disso. Eu volto com vocês direto aos estúdios da TV Arapuã. Obrigado pela tua participação conosco agora chegou a hora do café com o Bruno eu fui até a cidade de Bahia na casa do pequeno Eliel tomar um cafezinho com ele ele que foi inclusive... do que tchau.